Oi, eu sou Cristiane Amarante, arqueóloga, e hoje o nosso assunto é arqueologia e museus. Arqueologia e museologia, que é a ciência que estuda os museus, tem uma relação muito próxima. Bom, se bem que chamar museologia da ciência que estuda só os museus, também é um pouquinho reduzir. Hoje em dia, museologia é muito mais do que isso. Mas, a princípio, arqueologia e museologia se preocupavam em juntar objetos nos museus. A arqueologia começou muito com a análise desses objetos que existiam nas coleções dos museus, organizando eles por tipos de objetos. Então, essa xícara se parece com essa, essa borda se parece com essa, esse prato se parecia com esse. E dessas questões que se parecem muito com o colecionismo também surgiram. Essas duas ciências, arqueologia e museologia. Bom, a arqueologia, depois, hoje ela acontece nos museus e, às vezes, não mais acontece em campo. E qual a relação hoje da arqueologia com a museologia? Muito do que nós conhecemos da arqueologia, do que você pode conhecer na arqueologia, está nos museus. Porque, quando nós pesquisamos, todo esse material, depois, ele fica musealizado. Palavra difícil? O que é isso? Significa que parte dele vai ficar guardadinho numa reserva técnica para qualquer pesquisador que se interesse por aquela coleção possa ir lá e estudar. Ela é toda catalogada, toda registrada. Você consegue reconstruir tudo o que foi feito num campo arqueológico pelas inscrições que estão lá no museu em cada peça. E parte dessa coleção vai para a visitação. Ela fica numa exposição e as pessoas podem conhecer esse material e esse trabalho que os arqueólogos e as arqueólogas realizam em campo observando essas coleções que estão em exposição. Muitas exposições, existem museus só de arqueologia, muitos centros de pesquisa. Funcionam junto com os museus ao longo de toda a nossa costa brasileira, de todo o Brasil e no mundo todo isso funciona desse jeito. Então, arqueologia e museologia são ciências que conversam muito. Além disso, hoje a museologia também tem uma preocupação com as pessoas do presente, assim como a arqueologia também. E quando a gente trabalha nessa comunicação com as pessoas, de explicar o ofício dos arqueólogos e arqueólogas, a gente usa elementos do que a museologia estuda, como comunicação, educação, aí outras ciências que também compõem turismo. E para poder explicar melhor o que é feito em campo, explicar melhor o que é pesquisado. Então, arqueologia e museologia são ciências irmãs. Elas nasceram juntas e elas convivem juntas até hoje. Bom, se você tiver um museu de arqueologia perto de você, vai lá fazer uma visitinha. Por hoje o nosso assunto é só. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo.